Obrigado. 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 Hadi. 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 Hadi yahu. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Aplausos A CIDADE NO BRASIL . 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 Lá, Lá, Lá A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Ya kaç tane yine buraya yevum ya? Kaç tane yemek, bak top yer yaşanan? Hadi yavrum. Tevuk mu? Evet. Evet. Obrigado. 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 Obrigado.